Eu sempre ocupo meu jorninho desde muito novo, né, na época ali do, até quando você me encontrou, lembra lá no GXC, ele falou, pô, lembro, você parece com um cara, parece muito, o teu sobrenome me chamou a atenção, e aí aquela coisa mesmo, o biotismo, pele, tudo, eu falei, cara, aí comecei a olhar, assim, pensar, lembrar do Mauro, eu falei, pô, meu amor, deve ter alguma coisa, e aí foi onde tu me falou que era o sonho dele, eu falei, pô, tem tudo a ver. O tio também sempre falou muito bem de você, que você já, por exemplo, lutaram demais, já deu uns treinos pra ele, já? Pô, eu também, moleque, já me senti demais, meu irmão, um monstro, bem técnico, né? Acho que a gente lutou, acho que foi em 90, não sei se foi em 93, alguma Copa do Rio de Janeiro, assim, a gente era moleque ainda, foi 16 anos, alguma parada assim, eu me lembro que eu senti a força dele, assim, acho que ele é um ano mais velho que eu, e eu senti a força dele, assim, muito forte, falei, caramba, eu saí da luta, assim, impressionado, assim, com o quanto ele era forte, entendeu? E depois eu ouvi de Robinho, ouvi de mó galera que conhecia ele já, sabia que ele era forte pra caramba. Que é das antigas, assim, né? Das antigas. Ele encontrou várias histórias que eu estava de ouvir e tal, que também mudou pra, desde muitos anos, ele mora em Portugal, lá em Algarve, Ah, vai em Portugal. Aí você, quando ele voltava, ele me incentivava, assim, conversando comigo, estava contando as histórias, assim, das antigas, porque você foi muito interessado de saber de rúdico, né? Tem muita história boa, cara. A minha geração tem história boa, mas da geração passada, assim, esse pessoal de Libório, Zemário, esse pessoal do Carso, assim, que realmente passou por muitas coisas de Renzo, Ralf, tem muita história interessante. Quando você pega os caras mais antigos, assim, que os caras sentam contigo ali, que nem aquele dia, acho que estava, acho que não, já tive alguns dias que estava Renzo sentado, aí o cara começa a soltar umas pérolas, assim, entendeu? Porra, e esses dias, assim, você fica parecendo até um garoto, que fica ouvindo, assim, ó, cada coisa, assim, que a gente nem sabe, porque eu já cheguei já em 90 e pouco, então, mas eu cheguei com muita coisa já organizada. E esses caras que realmente tiveram que quebrar pedra, assim, em relação a várias coisas, né? A gente pode comentar aqui aos poucos, a várias coisas eu vou poder chegar do jeito que está hoje em dia. Com certeza, porque por onde o juiz está hoje em dia, tenho certeza que 20, 30 anos atrás, muitos eles soaram o sangue, né? Como você ali, realmente ali, abriu o caminho para todos nós, hoje em dia, que está vivendo juiz profissionalmente, tendo muito mais oportunidade. Não, graças a Deus. Essa coisa é a sua família, tá, te ajudou muito, né, cara? Hoje em dia, antigamente, a gente brigava por uma capinha de tatame, uma capinha de igreja e magra, aí você, quando saía numa capa, de repente, você salvava aquilo ali, para poder levar um patrocinador, você não sabia o que que nem iam botar, a gente tinha que fazer aquela relação, aquela política com cada um, entendeu? Poder chegar a pé de patrocinador, tinha uma certa moral com a revista, e você conseguia aparecer na revista um pouquinho mais fácil, porque o cara comprava, o cara patrocinava alguma coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada um faz a tua mídia, né? Então, você tem, apareceu em um lugar legal, você vai lá, bota, você está com pessoas legais, você vai lá, coloca, você filma o seu treino, você faz isso, faz aquilo, o outro. Então, hoje em dia, para quem sabe se comunicar, para quem sabe, para quem é inteligente, para quem, de repente, sabe ali como coordenar sua carreira, não é que está fácil, não está fácil, mas realmente tem uma direção muito, muito, muito definida, eu acho assim, para a pessoa poder seguir. Acho que só não segue quem realmente não quiser. Aqui é bem mais difícil para você estar compartilhando o seu trabalho, né? Isso mesmo. Para as pessoas na rede social, como você quis. É, na rede social, não está, mas tem muita gente também. Antigamente, poxa, você ganhava na faixa azul um campeonato de peso absoluto, você, poxa, você tinha ali uma fotinho. Hoje em dia, sabe, tem vários ganhando peso absoluto em vários eventos, então aí fica difícil, às vezes, para a mídia poder chegar, qual é o mais interessante para poder chegar e botar nesse lugar aqui ou naquele lugar ali, entendeu? Então, acho que cada um fazendo o seu, às vezes até a própria mídia se interessa e fica curioso. Pô, esse moleque aqui, ele faz um trabalho de sutiã mídia bem legal, olha como é que ele se promove, o highlight dele. Aí, às vezes, até a mídia grande consegue repostar o que ele postou, porque ele faz um bom trabalho. Então, acho que, graças a Deus, entendeu? Acho que está todo mundo em uma direção muito mais profissional e torcer para cada vez aumentar um pouco mais, entendeu? Com certeza. E fala um pouco do seu início, como é que foi? Você também quer carioca sempre no Rio. Carioca, né? Carioca no Rio, infarto. Eu fui criado até os 10 anos ali em Santa Tereza e aí, com 10 para 11 anos, a gente se mudou para o Flamengo, que é onde eu acho que mudou um pouco a minha vida. E aí, uma escola que tinha ali no Flamengo conhecida, Nossa Senhora da Piedade, comecei a andar pela escola e fazia, acho que, boxe talandês na época, na Naja, com Narani. E aí, acho que eu fazia um pouco de Muay Thai, mas acabou que o Muay Thai não dava, assim, o que de repente o garoto de 14 anos queria na época, que era um pouquinho mais de sparring, eu sentia um pouco mais a luta, era muito condicionamento físico e muito bater sapo. Acabava aqui quentinho, um pouco mais de dois pais, era o pessoal mais graduado, eu não era tão graduado assim. E aí, também tive um problema na rua também, com aquela coisa de UFC, acabei com eu tomei umas porradas de um... Que hoje virou amigo, né? Tomei umas porradas de um cara do outro alívio, e aí ele montou em mim, eu fazia o Muay Thai, ele montou em mim, montou em mim, deu cabeçada, eu vi que eu não sabia nada de chão. Nesse momento eu vi que eu queria, tinha que aprender alguma coisa de chão. Aí um amigo meu já falecido, Buiú, que era criado no Flamengo, só sabe quem é, me levou nessa academia do Dedé, e foi realmente, acho que transformador, porque aprendi lá o básico, né, no primeiro dia, que era abertura de guarda, cross choco da montada, arm lock e americana. E aí, meu irmão, fica aí, se sobreviver aí, meu irmão, tu continua. E aí, fiquei, foi treinando, foi bem complicado, assim, o jiu-jitsu. Jiu-jitsu, antigamente, me lembra muito, hoje em dia, o wrestling aqui da molecada americana, entendeu? Meu moleque, quando foi fazer os primeiros treinos de wrestling aqui, não é que nem o cinema academia de jiu-jitsu, que você, sabe, você tem um instrutor, às vezes, faixa roxo, pra poder ficar com aquele branquinho, ou então você tem uma aula direcionada pra beginners, entendeu? Que pra iniciante, aí o avançado vai abrir, o wrestling é meio que todo mundo, todo mundo com todo mundo, entendeu? Então, ah, como é que você aprende o carro wheel? Olhando fazer. Como é que você aprende a olhar por wheel? Ah, olhando fazer. Não tem essa coisa de você, aquela direção, faz assim, faz assado. Então, o jiu-jitsu era bem assim, assim, nos anos 90, eu entrei no dia 11 de março de 93, e um pouquinho antes, sabia do, um pouquinho antes, sabia do UFC, começar a explodir. E aí, cara, em pouco tempo, acho que eu realmente gostei muito, até por esse, essa coisa da estrutura da aula, né, que era fazer posição, aí fazer um pouquinho de prática, e depois da prática a gente poder fazer o roll. E aí, no roll, acho que era exatamente o que estava faltando, assim, pra mim, e aí foi quando, acho que no primeiro dia, segundo dia, eu fiquei. Em dois meses, eu já estava competindo no campeonato que teve a Copa Nameluk, que foi, digamos, o primeiro nacional, assim, que quem fez foi o Dedé, e aí, desse nacional aí, rolou várias lutas, assim, conhecidas, assim, desse pessoal do Carson, hoje todo mundo aí, Faixa Coral, entendeu? Esse pessoal todo aí de De La Riva, Azemario, Aliborio, Castelo Branco, claro. Todo mundo que se possa imaginar que hoje em dia está aqui em cima, esses caras todos lutaram, entendeu? E fora, os marrons, os roxos, que ainda estão por aí ainda. E aí, eu tei de Faixa Amarela, cara, ganhei duas lutas, perdi a terceira final, aí, dali, eu saí andando com o pessoal ali, foi no Hebraico, a gente foi andando pro Laranjeira, até o Flamengo, me lembro, acho que foi o Mauricinho, um amigo meu, falando comigo, porra, boa, moleque, tô bem, alguma coisa assim, sabe? E aí, naquele momento ali, eu senti que, porra, falei, caraca, que ilogio maneiro, perdi, mas mesmo assim, ele viu, ele viu, ele viu em mim, o effort que eu tive de tentar ganhar, não ganhei, mas ele viu que eu tentei, ele viu que eu tentei meu máximo. E aí, cara, eu gostei, gostei daquilo ali, continuei treinando, e depois dali não demorou muito, eu competi de novo, realmente, eu não vou te negar que competição, eu girava em torno de competição, eu até brinco com meus alunos, sinto, caraca, como é que essa pessoa consegue ficar treinando, que nem um doido aí, mas não competi nada, meu, pra mim, treino era, era pra estar em algum momento, em dois, três meses, competi, em um mês, competi, em dois meses, competi, tudo bem, aí, competi pra caramba, tudo bem, posso tirar um break, machuquei, posso tirar um break, mas eu não me vi, assim, treinando pra caramba, a pessoa, ah, mas tava mais ou menos pronto, tava sempre meio que pronto, como eu treinava bastante, eu tava meio que sempre pronto, e acaba que, antes da competição, você puxava um pouquinho mais, e aí, cara, comecei a competir bastante, comecei a fazer aquilo decentemente, entendeu, é ganhar mais do que perder, e assim, na faixa azul eu tive bons resultados, na roxa eu tive bons resultados, na marrom eu tive bons resultados, e aí, acabei me graduando, de certa maneira, rápido, até, não foi meio que buscando desafios pra mim, aí peguei a faixa de frente de 96, e não, em outubro, num brasileiro que teve, que fechou eu e o Wagner no Pena, e aí, o Charuto Teru ganhou o Leve, eu ganhei o Wagner no Pena, e os três pegaram a presa no pódio. Foi bem maneiro, cara, foi uma época, assim, rápida, mas uma época intensa, assim, de muito treino, de boas viagens, de bons conhecimentos, assim, de ups and downs, assim, mas uma época muito boa.